Fala galera, aqui quem fala, é o Ruanzinho, estou com o segundo vídeo do canal aqui, quem assistiu o primeiro sabe que eu tenho morrido ali, sendo que eu estava com coisa de ferro e diamante Então eu, né, tinha iniciado aqui, agora eu estou com as coisas de pedra e eu vou começar aqui o segundo vídeo É o seguinte, tomei minha casinha de terra, porque está difícil Mas eu vou matar alguns Ai, matei, boa Isso é bom Nossa, tem muito, ai meu Deus do céu, para a vida Dois de coração Aqui é pepe, aqui é pepe Testa clipe, não clipe, não clipe Não clipe, não clipe Vamos, vamos, vamos Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Galera, para quem me conhece Eu, só alguém Ai, ai Ai, ai Pra me conhecer é o seguinte, você vai lá no canal Tokito, mano, só vai lá, se inscreve lá no canal dele, Tokito Gamer Ele, é, que eu já joguei com ele, quem viu os vídeos lá de Among Us dele, conheceu Que eu participei dos vídeos dela, aí eu pensei, vou criar um canal, criei Só que, já morri, velho Então, estou aqui em um jogo muito parecido, né, com Minecraft Então, aqui tem até uma textura diferente É muito igual Só que, é uma versão antiga, tipo 1.2.0 Do, do, do Free Fire Free Fire, ó Free Fire não Galera, pra quem não sabe, é Terceiro vídeo eu vou levar Free Fire Vou gravar Free Fire, por isso que Falei Free Fire Mas, é o seguinte, então eu vou começar aqui nossa sobrevivência atrás de Fierro Fierro é muito bom Fierro, né Agora vocês já podem, ela não, minha, 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 tá Pá, comida Terra Eu não vou cavar diretamente para o baixo, com o instrumento de craft Não podemos fazer isso, então Tô, 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 Tô pedra não quero tão bastante não vou fazer isso não que eu tô com medo não posso cair na lava, perder todos os meus itens agora quando eu morrer para o creeper, para mim não, o carvão é bom carvão é bom, carvão é bom carvão é muito bom beleza vou pegar todos os carvão e já o outro aqui galera, você não acredita, tá cavando? o carvão tá embaixo do carvão eu não acredito eu já tava falando, eu vou pegar mais um escarvão então quer um ferro três ferros ela tá bom aqui só tá eu subi já só hoje já tá amanhecendo, não tá bom não Tem uma aranha Olha ali Deixa eu fazer madeira mesmo Fazer uma picada de ferro É melhor do que Nem dá para fazer uma botinha de Proteção de ferro Ah galera Não se esqueça de deixar o like Se você gosta desse tipo de vídeos Sobrevivência Aqui no Minecraft No terceiro vídeo Vou gravar vídeo aqui de Free Fire Junto com o Tokito Vou gravar vídeo com ele depois Então, mas já vai lá também No canal Tokito Eu não sei bem como Deixar lá na descrição do canal dele Mas depois eu vou tentar Mas vai lá Beleza, se inscreve lá Deixa o like Então é É o seguinte É o seguinte É o seguinte Então galera Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui Porque é um dos primeiros vídeos Então Como eu sou do celular Eu vou gravar um vídeo Meio que só de 10 minutos Mas agora eu gravei um de 5 minutos Não sei Mas é Nos próximos vídeos Como de Free Fire Basta o gravador A gente vai lá Não gravando Não gravando um vídeo mais ainda De... Algo da gravação Mas é só minha picaria também Aqui Espera aí Espera aí Não, não, não É... Mas galera Se... Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueça De deixar o like Aí pra ajudar O canal E agora que eu sou iniciante aqui Então Eu queria que vocês deixassem o like aqui E comentar Se vocês gostaram um pouco Do vídeo Ou não Então Falou galera Espera aí